Música Manhã de domingo em frente a praça da Dakota A reportagem da Rádio Mais FM está acompanhando Um movimento encabeçado pelos moradores que residem Na região que faz a estrada do Baú Minas, Baú e outras localidades Eles reivindicam a recuperação da estrada Que principalmente durante o inverno Fica praticamente intransitável Dezenas de carros e motos E pessoas se aglomeraram nesta manhã de domingo Saindo aqui de frente da Dakota Rumo ao Baixio do Ferreira Como é a situação dessa estrada? Horrível Quando está principalmente no período de inverno Horrível Nós perdemos muitos serviços Que nós não podemos ir retraindo, se atorando Não tem modo de agulha Quando está chovendo, o que vocês fazem? Como é que vocês se viram para chegar até a cidade? Saindo um caminhão aí Em tempo de virar, em tempo de trair É a maior beleza para chegar lá Perdendo uma hora de se vir Mas seu nome completo, por favor, senhor É, João Helme de Araújo O senhor mora de onde, seu João? Daqui na morada nova aqui Como é que vocês fazem diariamente Para trafegar nessa estrada? No período de inverno, principalmente Pera de trabalhar, né? Porque trabalha na rua, às vezes E perde, porque não dá para ir, não Marido Carmo de Souza Marido Carmo, vocês que moram aqui Na comunidade do Bastido Ferreira Como é que vocês fazem para trafegar diariamente Nessa estrada Iguatu, Bastido Ferreira, Baú Quando, principalmente, chega o período do inverno? Rapaz, é uma dificuldade muito grande, né? Porque a estrada é péssima Toda cheia de buraco Toda cheia de lama A gente não pode Tem um transporte, tem uma moto Não pode nem andar de moto Porque não consegue É uma dificuldade total É péssima a estrada Péssima Então a gente pede, assim, um apelo Às autoridades Essas aqui são as pernas da Camila Bezerra Ela mora na comunidade do Baú Isso aí foi o quê? Um acidente de moto? Foi Aonde? Foi próximo aqui, o Baú Mas o que foi? Você perdeu o controle Ou você caiu nesses buracos que tem na estrada? Foi desviado o buraco Aí eu e outra prima minha A dianteira das motos engancharam Aí a gente caiu Como é que vocês fazem para trafegar aqui Principalmente no período do inverno? Rapaz, aqui é o seguinte É o maior sacrifício, viu? Tem dia que vai, outro dia que não vai Tanto chovendo Aí não tem tráfico aí Carlinhos Gomes é presidente da Federação Das Entidades Comunitárias de Iguatú Carlinhos, nós acompanhamos Durante a manhã de domingo Essa manifestação As pessoas que moram em Baú, Minas, Baixão de Ferreira E outras regiões O que é que vocês esperam? Aguardam retirar? Qual é o resultado que vocês esperam dessa manifestação? Olha Paulo E a gente, você viu aí, né A situação da nossa estrada, certo? Nosso sonho aqui é um sonho muito antigo Que é o asfalto, certo? Mas infelizmente O representante do governo do estado Ele falou aí Doutor Marcelo Sobeira Que não tem mais como sair asfalto esse ano Então essa manifestação A gente não Estava no momento de acontecer Porque a população não aguenta mais O sofrimento E está transitando todo dia Nessa rodovia Então a manifestação era para cobrar Realmente Do governo do estado, certo? O nosso asfalto E pelo menos a recuperação também Dessa rodovia, certo? Olha a situação aqui Dessa situação aqui Olha essa situação Dessa estrada Olha aqui Olha aqui Essa situação Como é que dá para Trafegar diariamente Numa estrada Nessa natureza aqui Tchau 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 Tchau